Música Ação top criança feliz sendo realizada hoje dia 17 de outubro aqui na Praça da Matriz Oferecida aí pela Top Farma, a gente vai falar agora com o Matheus Moreto Entendeu? Na verdade assim, essa aí é uma tradição que a rede já vem buscando já há anos fazendo aí E essa é a nossa primeira vez em Santo Antônio da Platina, como instalamos agora em março, né? O nosso primeiro evento de músicos que vão acontecer Essa ação hoje assim, em busca do quê? Do bem-estar da criança, né? A criança tá brincando com a gente, tá servindo aqui, né? Um algodão doce, uma pipoca, um refrigerante, né? Um entretenimento aqui, uma cama elástica, uma piscina de bolinha Tem a pintura artística também aí Então assim, um acontecimento, seria até melhor Mas a gente tinha programado pra ser dia 9 Porém com muita chuva, né? Acabou tendo que cancelar Mas acabou acontecendo, graças a Deus aí Essa é uma de várias que vai acontecer Porque assim, a rede Top Farma, não pensa somente em estar aqui buscando Não pensa somente em estar vendendo o barato Mas também no bem-estar, né? Do idoso, do bem-estar das crianças, né? Da população em geral, então Então essa é uma de várias que vai estar acontecendo aí, né? Na vida toda da Top Farma, aqui em Santo Antônio da Platina também Lembrando também que está acontecendo em Jacarezinho Também a nossa loja e em Cambará também O mesmo evento hoje aí Tá, e pra você então informações exclusivas aqui da Top Farma Ação Top Criança Feliz Sendo realizada hoje, dia 17 de outubro de 2015 Aqui em Santo Antônio da Platina Entre as nuvens tem surgido O avião quase a treinar Tudo em volta Colorido com suas noites A piscar Basta imaginar Ele está partindo Se a gente quiser Ele vai causar O avião quase a treinar O avião quase a treinar Tido acknowled pistas É antes do 1986